Olá, meus amigos, partindo para mais um voo exploratório aqui no nosso quintal. Então, a gente está passando aqui dentro de um vacacinho. É para o DJI Mini 2, para quem quer saber, tá? Quem muito se interessa, conta qual é o meu drone. E esse drone é o DJI Mini 2, com as antenas modificadas, tá, galera? Eu faço voos exploratórios de 1 km, de 6 metros, através de montanhas, vales. E eles dificilmente, não estou dizendo que perde, ou não perde, dificilmente perde sinal. Com a amplificação que eu fiz, com duas antenas, você dá para fazer esse voo bem legal e bem seguro para o DJI Mini 2, que quando ele tem sinal forte, ele fica bem firme. E você dificilmente pode perder a instabilidade dele, tá? Então, as antenas que eu fiz, eu comprei dois extensores, mas vi que os extensores estavam muito baixos. E aí, o que eu fiz, galera? Eu peguei duas antenas de roteadores de 300 de bagaia. E aí, cortei as antenas, peguei a plaquinha de cobre que fica dentro da antena, e deixei ela na dedo da antena. Botei uma fita isolante preta, e acoplei ao controle do nosso DJI Mini 2, dessa 4K, galera. E ele tratando esses voos. Por incrível que pareça, esse vídeo, você sabe, está sendo gravado por outro áudio, né? Porque realmente... São as imagens do nosso drone. Por que ele não grava o áudio? Só quem grava no subramador de tela? Ou, nessas edições assim, eu vou tentar passar ali perto da mata. E o que, me deu vontade de dar uma árvore e... E aí eu fui, né? Mas eu fiquei com medo, porque se cair sem a mata, não tinha ninguém para me ajudar a buscar. E era um pouco distante da minha casa. E ia dar um pouco de trabalho, se eu ficasse enganchado aí. E a figura de todas as vezes, só bem perto. E se ficasse aí enganchado em uma mesa, pra subir aí, eu tinha que chamar alguém que gosta de subir a árvore aí. Que eu mesmo perdi afinidade depois que eu caí com ela na infância. O idade dá azar. E aí, mas eu passei o cor da natureza, tá, galera? Passando aí, bem devagarzinho. Aí eu tô menos 23 metros de altura. Menos 23. Porque, às vezes eu podia dar um voo lateral. E podia barriga chaiá, ou dá. Nos outros voos que eu fiz lateralmente, eu já bati duas vezes no pé de jaga. Porque eu vou dar um top. Que eu fiz detenção só no voo lateral. E aí, o que aconteceu? Eu bati no pé de jaga, literalmente. E o DJI-M2 não tem sentido o obstáculo lateral. O dianteio só tem o de baixo que eu sei. Passa a mão nela e ele sobe, né? Então é isso aí, galera. Tá gostando do vídeo? Por favor, se inscreva, deixe seu like e seus comentários. E aí, como vocês podem ver, essas tábuas aí, tudo corre água lá, ó. Só que essa água dessas tábuas aí tem muito ferro por aí, né? Que chama de brejo. Isso engorda muito o gado, quem tem gado na região. Os gatos daqui sempre saem gordinhos aqui de casa também, viu? Tem um touro aqui que saiu com mais de 700 quilos. Foi pra balança. E com um pouco de pasto, bastando da área dos... E se aproximando da fazenda do vizinho. Ele tem umas palaçãzinhas de banana, de laranja, bunda de cacau. E por aí, eu vou dar de que indo, como eu disse a vocês, o equipamento para ter uma hora para estar entrando, véi. Fazendo um vídeo dentro das árvores, dentro do cacau. Passando e tentando procurar uma saída, né? Eu gosto desses vídeos. Eu parei de fazer mais vídeo em Red, porque... Ai, ela desgasta muito a bateria, tá? Às vezes, você não sabe o que é que tem a 3,4 km. Pode passar uma rajada de vento, aí a bateria começa a descer, descer, descer. E você pode perder seu equipamento, ou passar uma águia, uma ave, um wolf, sei lá. Eu digo, posso equipar-me-te então? Eu resolvi fazer só voos para todos baixos. Ou semi-baixos. A partir de... E mo chê. C'estis... Mó... Apaq. Mó... Mó... Mó...